A mini e os meninos já vão chegar, e eu vou contar meu plano para esse ano. A lenda do Klondike, Tony Beats, já foi um fazendeiro nos Países Baixos, e agora está no topo de uma dinastia de mineradores de ouro. Com uma idade em que a maioria escolheria se aposentar, Tony está pronto para dar grandes passos. Oi pessoal. Acho que com o preço do ouro do jeito que está, agora é hora de se animar. Antes de eu fazer 65 anos, eu quero ter a maior temporada de todas. Ganha grana pra c******. Os seus planos já não me surpreende mais, pai. Digamos que a gente gastou 5 milhões de dólares em equipamento, mas a gente vai voltar com 3 vezes mais potência do que no ano passado. Então eu acho que não seria difícil minerar 255 quilos. Acho que está bem dentro do nosso alcance. Mas é bom não contar com o ovo no ninho da galinha. Mas temos várias galinhas, então vai ser bem simples. É, vai ser moleza. A gente vai ter que começar com tudo e trabalhar a todo vapor durante um tempo. Turno do dia e da noite? Com certeza. 24 horas por dia. Aqui em Parabas Rio? Ah, sim. Então está na hora de começar. Durante quase 40 anos, Tony acumulou áreas ricas em ouro no Yukon. Agora, com o preço do ouro em uma alta histórica, ele pretende obter um lucro monstruoso. Para conseguir seu resultado de 16 milhões de dólares, Tony vai reabrir sua operação no Rio Indian, onde espera minerar 141 quilos 750 gramas. 60 quilômetros ao norte, ele espera que suas minas em Paradise Hill produzam mais 113 quilos e 400 gramas. Tem muita gente procurando terra no Yukon agora. A gente tem sorte de já ter bastante. Mas há um grande problema. A gente não tem uma concessão para usar a água do Rio Indian. Se a gente conseguir uma em quatro semanas, tudo bem. Vamos nos concentrar em Paradise Hills e processar o máximo possível de material para pegar o máximo possível de ouro. Mike, 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 tá na escuta? Escuta. Pega seis caminhões, pega a 950, o T11 e vai guiando para eles não se perderem. E vamos para a Vala da PP, tá? Para começar a abrir o solo, tá? Vamos nessa. Para conseguir mais de 255 quilos, precisamos de equipamentos maiores e mais. Tá, três caminhões atrás da escavadeira e três caminhões atrás do trator. Vamos, vamos, vamos. Liderando a tropa que vai dar início à nova temporada em Paradise Hill, estão um novo e enorme trator T11 com 850 cavalos capaz de mover 34 metros cúbicos de terra com um único movimento. E uma escavadeira 950 de 100 toneladas, a maior do Yukon. Tá, manda ver, Mike. Pode ver, Mike. Tá bom. Ok. É, vamos nessa. Caminhões da escuta, caminhões da escuta. Vamos botar para quebrar. Se a gente quiser 255 quilos, é melhor a gente abrir essa terra. Certo. A Vala da Pepita vai ser um serviço rápido, que vai render um material decente. O primeiro alvo de Tony em Paradise Hill é uma vala de 3 hectares, que ele descobriu há 30 anos, cheia de grandes pepitas de ouro. A gente tem que mover uma quantidade absurda de terra esse ano para alcançar a meta do Tony. O ouro está valendo muito agora, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade única. Aquele negócio empurra a terra de verdade, viu? Eu devia comprar mais um, hein? Quando Tony descobriu esta área privilegiada, ele não possuía equipamentos grandes o bastante para alcançar o material minerável a 24 metros de profundidade. Mesmo no ano passado, ele levaria pelo menos três semanas para conseguir. Mas com seu novo arsenal, Tony quer terminar em apenas cinco dias. Com certeza é bom ter uma 950. Três caçambas e meia de terra já enchem o caminhão. Enquanto os meus filhos estão nos tratores e nessas escavadeiras, eu não preciso ficar aqui. Depois de tanto tempo trabalhando junto, a gente começa a pensar junto, não é? Enquanto os Bits trabalham para transformar o futuro da família, a filha Mônica tem o papel mais importante. Agora a Mônica está grávida. E até que vai ser legal ter uma neta. A Minnie está toda animada, pelo menos isso. Meu pai gosta de fingir que não está animado, mas ele está muito animado. Ele pode parecer bravo e assustador, mas ele se derrete por cachorros e crianças. Ter três gerações minerando ouro aqui seria bem legal. O que eu realmente quero fazer é tirar o máximo de ouro do solo e colocar o máximo de dinheiro no meu bolso. Isso vai ser muito bom para a próxima geração. A idade está te deixando meloso, Tony. Ah, está me deixando meloso mesmo. Sempre dá para ganhar mais dinheiro, mas família só tem uma. É, eu estou feliz de estar de volta. Tem feito um frio de matar, mas finalmente está começando a esquentar. Em apenas oito temporadas no Klondike, Parker Schnoble passou de um prodígio da mineração de 18 anos para um dos maiores produtores da região. Após quebrar seu próprio recorde em ouro ano após ano, este veterano de 26 anos está em uma encruzilhada. Eu não sei onde a gente vai minerar esse ano. A gente está acabando com as nossas reservas mais rápido do que nunca. Na última temporada, Parker minerou a quantia recorde de 14 milhões de dólares em ouro, mas ele processou tanto solo que agora está ficando sem. E o futuro de sua operação está em risco, o colocando em modo de sobrevivência. E com o preço do ouro subindo, é um péssimo momento para procurar terra. Os donos das terras estão no controle total. E a gente teria que procurar bastante, porque todos os terrenos bons já estão ocupados. E isso me deixa estressado. E a gente tem que procurar bastante, porque todos os terrenos bons já estão ocupados.